Finalidade era ficar em casa Mas me falaram que o pali é o bicho E eu brotei só pra ver as safadas fazendo isso Com o bucetão ela arrasta Na quadra ela arrasta Com o bucetão ela arrasta Na quadra ela arrasta Com o bucetão ela arrasta Na quadra ela arrasta Com o bucetão ela arrasta Na quadra ela arrasta Faz sequinho no chão Vai jogando xerecão Faz sequinho no chão Vai jogando xerecão Faz piranha do marifangue que gosta de putaria Tu vai tu tu vai tu tu vai sentar na pipa Tu vai tu tu vai caralho Tu vai sentar na pipa tu vai tu tu vai porra tu vai Finalidade era ficar em casa Mas me falaram que o pali é o bicho E eu brotei só pra ver as safadas fazendo isso Com o bucetão ela arrasta Na quadra ela arrasta Com o bucetão 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 ela arrasta Vai jogando xerecão As piranha do barifung que gosta de putaria Tu vai, tu tu vai, tu tu vai, senta na pica Tu vai, tu tu vai caralho Tu vai, senta na pica Tu Vai rằng todo o disrupted Tu vai, tu vai, senta na pica ?..